E tome choque, Marcelo Lima e seu teclado Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego e a velha tem ciúme E vi chamando a velha de casca de jaca Paladeira, maritaca, ele é levado a breca Vai no forró e gasta a sola no sapato Leva a gratinha pro mato e chega em casa sem cueca Lá no bailão, velha é um curisco Dança paneirão e xoto por igual o tico-tico Lá no bailão, velha é um curisco Dança paneirão e xoto por igual o tico-tico Caiu o palco, o palco caiu! Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor E foi naquele baile que eu a conheci Numa linda morena que era um perigo Foi só cantar o chote e oferecer pra ela Vir subir no palco pra cantar comigo Foi só cantar o chote e oferecer pra ela Vir subir no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Ela tem salário, corpo e muita mordomia Muita simpatia pela sua profissão Como secretária a experiência tem de sobra É pau pra toda obra Quebra galho do patrão Se ele tem o compromisso e não pode comparecer Lá vai a secretária com carinho resolver Sua própria concorrência já lhe fez bilhões de oferta Com essa secretária o sucesso é coisa certa Ela é boa de língua, fala o idioma de montanha E nunca se importa de fazer o serão A empresa que trabalha vai de venta e poupa Com essa secretária a patulada é sopa Ela tem salário, corpo e muita mordomia Muita simpatia pela sua profissão Como secretária a experiência tem de sobra É pau pra toda obra Quebra galho do patrão Muita simpatia pela sua profissão Muita simpatia pela sua profissão Muita simpatia pela sua profissão Obrigado.